Estou arriscando para examinhar uma rúcula. Aqui essa cebolinha faz quanto tempo que o senhor plantou? Vai fazer três semanas plantar em semente. Semente? Já é três dias para nascer, 15, 18 dias para meter a mão já. Vamos aproveitar e falar um pouco do preço da rúcula. Está saindo conta aqui o máximo. Geralmente é dúzia que fala animais, dizem que está R$ 35 a R$ 40, falaram até em R$ 50 já. A dúzia. Essa daqui é a rococó, dizem que é boa. Dizem que é uma semente da menina. Os canteirinhos de cebolinha aqui, todo capinado ou não é capinado, vamos falar com ele aqui. Cheguei. Quem está trabalhando hoje aqui na horta é o Zé Paulo. puro e incrível que pareça. Olha aí a brincadeira. Hoje eu estou, sexta-feira, perto de receber. Tenho que vir trabalhar. Ah, olha aí. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia, Marcão. Beleza? E aí? Bom dia. Muito trabalho aí hoje. Graças a Deus tem. Bom, é assim que é bom. A terra está um pouco pilada nos canteiros dele aqui. Está vendo? Esse daqui ele não passou a enxadinha. Aqueles ali, ele já passou a enxadinha e tudo. Zé Paulo, está vindo desde cedo aí, dando trato nos canteiros ou não? O que você está fazendo aí? Cheguei e está com uns 40 minutos. Está bonzinho de sol. Estou só tipo riscando para semear uma rúcula. Ah, tá. Você vai semear a rúcula no meio da cebolinha? Aproveitar a terra porque eu tenho outras terra lá em cima e lá está chovendo muito. Está ficando meio húmido. Aí não dá para riscar lá. E lá enche de água. Ah, tá. E aqui não. Aqui, graças a Deus, nunca encheu não. Ah, tá. Então, vamos lá. Vamos conversar com o pessoal aí. Aqui essa cebolinha faz quanto tempo que o senhor plantou? Vai fazer três semanas. Três semanas. Três dias tem. Tá. A rúcula, quanto tempo você plantar? Você vai plantar em muda? Vou plantar em semente. Semente? Já é três dias para nascer. E como está bom a venda, aí eu vou esperar mais 15, 18 dias para meter a mão já. Porque está bom a venda. Se não, eu ia esperar um mês. Ah, é? Ia ficar grandona. Olha, então aí com 15, 20 dias já dá para colher ela. Já. Só que aí tem que dar uma puxada no adubo, né, bem? Ah, entendi. Ô, Zé Paulo, e você colhendo ela assim um pouco precoce, ela não fica... Quer dizer, a rúcula já é um pouco amarguinha, né? Mas ela não amarga mais, não? Ah, não. Ela é que é boa, porque ela fica molinha para comer. Ah, boa. E aí a rúcula aqui você vende no maço? É, com maço, dúzia. Com maço, por dúzia. É mais dúzia, né? Olha, que bom. Olha o jeitinho que ele está fazendo ali. Não é capinando, né, Zé Paulo? É riscando. É só assim para risco, né? É, olha lá. Ficar mais fofo. Mais ou menos um risco. Isso, ele afofa a terra, depois chega com a semente e cobre depois também, Zé Paulo? É, então, se eu molhar hoje, eu não vou cobrir, não. A semente já desce automático. Quando está bem fofinho, já vai cobrir automático. Ah, tá. Então, se chover, então, melhor ainda? Melhor ainda. No caso da rúcula, né? Como eu vou plantar um coentro para ali, aí eu tenho que cobrir que coentro já é dez dias para nascer. E não corre o risco de pomba comer a semente da rúcula, não? Não, nunca comeu, não. Eles gostam mais é do rabanete, né? É, rabanete. Tem umas cimentas aí que eles gostam também. É, tem, tem mesmo. Eu vejo que o pessoal coloca o negócio meio para espantar. E, Zé Paulo, vamos lá. Tem três semanas que o senhor plantou aqui. O senhor aplicou algum veneno, alguma coisa aqui, algum matamato nessa cebolinha sua? Eu joguei uma faluma, mas, na verdade, não está nem fazendo efeito. Porque eu joguei, acho que foi terça e, terça e, e choveu muito, né? Aí, na verdade, o efeito do afalon aí nem tem ainda. Nem tem. Mas, esses matinhos morrem tudo. E, Zé Paulo, tem muita gente que está reclamando comigo, falando assim, ô, Marcos, eu não estou acertando o afalon na cebolinha. O afalon, se for jogar na cebolinha, será que é bom jogar quando ela está novinha, então? Olha, quanto mais o mato menor, que nem olha o tamanho dessa aqui, só a pastinha, né? Aí, sim, você passa concentradinho, uma máquina de 20 litros para, vai, 12, 15 canteiros. É, e qual a dosagem que você coloca do afalon na máquina de 20, na bomba de 20, por exemplo? Aqui, eu acho que eu coloquei uns 40, porque eu estava passando num mato maior ali e sobrou, aí eu vim passar aqui. Vim passar aqui. Mas, que nem no caso desse daqui, que está um mato que quase não tem mato, coloca aí umas 30 ml, tudo aí. Olha, essa daqui não afetou, não amarelou as pontas com 30 ml do afalon. Mas, vamos lá, né, Zé Paulo? Está novinha, né, a cebolinha? A cebola está. É, então. Eu passei, na verdade, só porque sobrou. Mas, aqui o mato ainda cresce mais um pouco e aí aparece mais mato, né? É melhor esperar aparecer mais uma pastinha, porque já passa de uma vez. Ah, certo. E aí? Semana que vem, né, no caso. Mas aí você vai usar o afalon mesmo ou o flumizinho? É, no caso, agora eu não vou usar mais nada. Porque eu estou plantando a rúcula, né? Ah, é, está certo. A rúcula não dá certo. Vamos lá, com a rúcula você não usa mata-mata. Não tem jeito. A rúcula não aguenta. Ah, e a rúcula, Zé Paulo, como ela vem novinha, rápido, quer dizer, né? Então, não dá nem tempo do mato crescer, né, na verdade? Não, nesse caso aqui, ó, que nem aqui eu usei muito... Acho que eu usei um hand-up aqui, misturado com o flumizinho e regrona. Aí, o mato já... Pode ver que o mato já era, porque o mato está grande aqui. Já, já. Está vindo bem devagar. Ah, está. E esse hand-up com o flumizinho o senhor usou antes de plantar ou o seu plantou? Antes de plantar, uns 15 dias, 15, 20 dias antes. É? Olha aí. Não segura o crescimento da cebolinha, não? Não, não afetou nada, não. Na verdade, ela está vindo e é bonita, ó. É, e ela está no tempo. Há três semanas, Zé Paulo, está no tempo. Está, está. Não está nem adiantada e nem atrasada. Jogou algum adubo, fala para nós. Ainda não. Ainda não. Quando for jogar, qual que o senhor vai usar? Eu vou usar o 25,15 que... É, é o que todo mundo usa, né? É o que todo mundo usa. Está certo. Tem outros meiló, dizem o povo, mas eu ainda não usei não desse meiló, não. É, né? É muito caro. Está certo. Não, tem que usar coisa barata mesmo. É o que ganha, né? E vem, né? É. O outro joga e dá certo. Está certo. Vamos acompanhar o trabalho do Zé Paulo aqui hoje, na roça dele, ó. De cebolinha. E daqui a pouco vou semear a rúcula. E aonde vai semear a rúcula aqui, ó. Nesses canteiros. Quantos canteiros vai fazer, Zé Paulo? Aqui é 13. 13 canteiros de rúcula. No meio da cebolinha, ó. Super indico para vocês. Sempre com uma dica boa aqui no nosso canal, né? Eu tento sempre, cada vídeo que passar, dar uma dica para vocês. Então, a dica de hoje é plantar a rúcula no meio da cebolinha. Tem três semanas que essa cebolinha está plantada. O ideal era jogar a cebola dentro da rúcula. Assim que plantasse a cebola, não é meio possível. Ah, tá. Porque... A rúcula já era plantar coelhinho quase agora. Olha aí. É mesmo, né? Eu... Eu... Eu fui uma época aqui que não estava chovendo e o motor estava ruim. Aí eu não quis arriscar. É? Então, vamos lá. Aproveitando que você falou isso aí. Se você semeia aqui no meio da cebolinha. Com três semanas você está colhendo. Três semanas. Você pode... A cebolinha é o quê? 90 dias para vir, vai. É. 80 dias. Vem mais. Vem menos, né? Vem menos, né? Vai o quê? 60 dias? É a média. É. 60 dias dá para fazer dois cultivos de rúcula. Dá para repetir? É. Até dava, mas depois ela vai fechar bem, né? Vai, né? Aí a cebolinha ocupa muito espaço. É que nem eu estou tipo arriscando. Entendi. Estou arriscando aqui, né? É. Porque já é uma cebola que já tem vinte e três semanas. Três semanas, é. Entendi. É tipo um arriscar, né? Ah, tá. Porque a coisa é nova. Entendi. Ele fala isso por quê? Porque a cebolinha vai torcerar, né? Vai ocupar o espaço, né? Vai fechar o espaço da roca. Essa época ela fecha muito rápido, né? Porque é chuva direta, aí ela torcerá rápido. É, realmente. Então, tem que ser um cultivo bem rápido, né, Zé Paulo? No meio da cebolinha. Para você colher. É. E a cebolinha? Não atrapalhar o crescimento da cebolinha e nem do que você plantar, né? Não. Não atrapalhar. O que mais que você pode fazer aqui no meio, Zé Paulo? Conta para nós. Ah, que se eu fosse colher a cebola nova, eu tinha que plantar aí, dava para eu plantar uma couve. Dava para eu aproveitar a terra com uma couve. Uma couve dá para pôr também? É, aí eu tinha que colher ela nova. Ah, então vamos lá, ó. Você falou couve, rúcula. Eu já vi vocês plantar coentro no meio dela também? Isso, coentro eu plantei ali, ó. Nessa cebola deu errado. Eu plantei em mais duas tabelinhas para lá, deu errado. É. E por que deu errado? É seca, né? Ah, tá, a bomba estava quebrada, então? É, então a bomba estava quebrada aí com três semanas que, quase três semanas que veio chover. Aí ainda, graças a Deus, a cebola está bonita ali. Olha aí, tá mesmo. Eu vou mostrar para o pessoal aqui o tanto de cebolinha que ele tem. E outra, dá para plantar um rabanete aí também? Dá, dá, que rabanete também é o mesmo esquema da roupa. E vem rápido, né? É. Aí, ó. Já está. Apesar que essa época de trovoada, o rabanete racha muito. É, ele sofre. Tem que plantar, né? Mas eu vou te falar, tem uma semente de rabanete aí que o Rogério ficou, o Ronaldo ficou com uma lá, vai fazer o teste. Eu quero gravar quando ele plantar, mas a gente tem que fazer o teste desse rabanete aqui também. Vamos preparar para esse ano nós fazermos isso aí, Zé Paulo. É, porque se for uma semente boa, né? Compensa, né? Exatamente. Compensa. Pode dar muito. Exatamente. E você otimiza a sua roça, ó. Plantando no meio da cebolinha. É, o negócio é você plantar alguma coisa, tendo para quem entender já. Se não tiver aí, é ruim. Bora lá, Zé Paulo. Aqui você está com a semente de rúcula. Mostra para nós, hein. Cemento de rúcula. Dizem que essa é boa. Estou fazendo o teste aqui do clentro e da rúcula. Essa daqui é a rococó. Dizem que é boa. Dizem que é uma semente da menina. Dizem que é da rúcula. Do rúcula. Eu tirei do pacote, mas tem um pacote bonitinho que eu dividi com outro cara. Deixa eu ver com nós aí. Mostra aqui para nós para a câmera. Aí, aqui, ó. A rúcula. Vamos lá. É bem pequenininha, né, menino? Gente, um tantinho desse aí, Zé Paulo. Quantas canteiras você consegue encher? Cara, como não pode plantar muito, aqui, eu acho que aqui dá uns sete, oito canteiras ainda. É? E tem que ser bem ralinho, né? Então, vamos. Agora, se fosse num lugar que você enche só ela, aí dá para plantar mais... Mais separado. É. Vamos lá, então. Vamos ver esse plantio. Só nem enxerga. Ah, tá. Ó, aqui, ó. Não sei se dá para ver, mas é umas miúdas. Está vendo? Aqui. 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 Ela é bem miúda mesmo, hein, Zé Paulo? Bem miúda. Tem umas que as outras, elas são... Ele joga tipo algum produto que fica azul, né? É. Não dá para ver assim na terra, mas essa daqui não... É, tipo aquelas que o pessoal fala palitizada lá. Alguma proteçãozinha. Qual é o nome dela mesmo, Zé Paulo? Dessa rúcula? Essa é a Rococó. Rococó. Vou procurar saber se tem nas lojas aqui. E alguém que se interessar também, pode me chamar aí que eu tento achar, né, Zé Paulo? Você compra por aqui também, não é? Comprei por aqui mesmo. Ah, é. Nós desenrolar ela. Deixa eu ver o tanto que você pega na mão aí, Zé Paulo. Pega um tantinho assim, ó. E um tantinho assim, você faz quanto? Um. Dois. Dois risquinhos. Dois. Aí eu pego mais pouco para ir de um só. Boa. Aí não é difícil plantar rúcula, hein? Não, é no rúcula, salsa, põe, tré, tudo umas coisas boas de plantar. É. Coisa boa, vem facinho. É. Vem rápido, quer dizer que eu quis dizer. Não é bem rápido. Fácil não, né? É. É bem rápido. Aí, Zé Paulo, o tempinho que você parou para conversar comigo e tal, eu gasto o quê? Um minuto por canteiro. Um minuto, né? É? Rapidinho. Um minuto. Rapidinho. Encheu aqui o canteiro. Esses canteiros nossos aqui tem, em média, 22 metros, por aí, né, Zé Paulo? É. É, uns 22, 23. É, 22, 23 por um, né? Um metro de largura. É. Um por um. Zé Paulo, quantos canteiros o senhor tem na sua roça toda aqui? Aqui, aqui mesmo eu trabalho em 60 canteiros. E seu irmão? Ou não, 60 são todos de vocês aqui? Não, 60 é só o meu. Aí tem meu irmão, né, que trabalha em mais uns 60 também. É. Aquele lá e essa. É bastante. É uma quadrinha grande aqui. É. Fora a outra roçona dos meninos. A outra lá eu tenho mais uns... Fora os que eu arrendei, eu tenho mais uns 200, 250, eu acho. Fora o que eu arrendei, né, para os caras lá. Aí. No caso é você, o Véi João. Aí, ó. O Véi João eu preciso gravar com ele. Faz tempo que eu não gravo com ele lá. Ele gosta, ele gosta. Ele gosta, ele gosta, ele gosta, ele gosta. Bom aproveitar e falar um pouco do preço da rúcula. Tá saindo conta aqui o Márcio. Ó. Geralmente é dúzia que fala, né, mas dizem que tá 35 a 40 real. Falaram até em 50 já. A dúzia. A dúzia. É porque ninguém tem, né. Quando ninguém tem, o preço fica bom. Mas o preço tá bom, Zé Paulo. Ah, não. O preço tá. Foi. Espero quando essa chegar, até já ir. É. E ela vem rapidinho aqui, o preço oscila de semana por semana, né. É. Tem semana que tá bom, tem semana que cai. É porque como ela é rápida, aí às vezes tá cara e o povo diz, eu vou plantar rúcula. É. Mas aqui acontece muito isso. É coisa do alface, né. Ah, ninguém tem alface. Daqui 30 dias todo mundo tem, porque todo mundo plantou. É porque o povo não quer plantar. É. Tem que ficar sempre de olho nisso daí. Ou faz de procura, né. Não tem jeito. Isso aí é na vida. Zé Paulo, valeu por me receber aqui. Vamos acompanhar esse crescimento da rúcula aqui na sua roça, se Deus quiser. E aí, tamo junto. Um abraço. Vamos mandar um abraço para os caras lá do Serragem de São José. Tinha até esquecido, ó. Ele lembrou dessa coisa. Aí, ó. Eu que lembrei. Um abraço para quem? Como é que é o nome dele? Marcel. O carregador lá. Quem? Marcel. Marcel. Aí, Marcel. Vamos mesmo, ele já vê se você postar hoje. Aí, ó. Tamo junto, Marcel. Um abraço. Bom trabalho aí, ó. Zé Paulo aqui não para, hein. E eu estou voltando para o Serragem, não parou de filmar. Ah, é? Vai voltar? Vou voltar lá. Qualquer dia eu volto lá. Isso aí. Tem que ir, Zé Paulo. Tem que ir lá dar o ar da graça para o pessoal também, né. É, mostrar que o cara está vivo. Exatamente. Ó, Zé Paulo. Vai fazer em todos os canteiros da enxadinha aqui, né. Que você fez. E eu vou ficando por aqui. Te convido a seguir nossas redes sociais. Arroba o AgroNossos. Tamo no Instagram. Tamo no Facebook. Tamo no Twitter. Tamo aqui, ó. Todo dia na roça. É isso aí, Zé Paulo? É isso aí. Tamo aí. Tem sol com chuva mais ou menos. Domingo a domingo. Domingo a domingo. Hoje está frio, Zé Paulo. Hoje está gostoso trabalhar. Hoje está lá. Já está uma quinta aí. Trabalhar pelo menos até meia noite. Por aí. É o que eu estou planejando. Olha. Valeu, gente. Tchau. Tchau.